Vai se esconder em H8. Vai se esconder em H8. Uau, é H8. Ai, 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 ai. Que dureza. Se escondeu em H8. Apenas e simplesmente isso. É oito, dama é seis. E agora, imagino que um ataque direto ao rei vai dar certo com duas damas. É, duas damas e Nakamura comandando. Que final. Como esses caras jogam bola, hein, Rafael? Caramba, rei G7. Agora, imagino que tem algum mate imediato. Obrigada, uma G5, uma preguiça. Preguiça não, mas tá bom, uma escadinha. Caramba, bolas. Impressionante esse final. Respira fundo ali, como é difícil ganhar do sangue.